Se você acabou de conhecer o VG, porém está mais perdido do que cego em tiroteio, vem comigo que hoje eu irei falar sobre tudo. Heróis, skins, builds, modos de jogo e até mesmo os menus do jogo. Então, vem comigo. Hey, 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 meu nome é Jack Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte, nesse vídeo de hoje, irei fazer uma introdução ao Venglore. Nos últimos dias, o VG teve um crescimento enorme. Muitos novos jogadores acabaram de baixar o jogo e estão apaixonados. Porém, estão muito perdidos, não estão entendendo nada, não entendem ainda menu, não entendem sobre skin, não entendem sobre modo de jogo. Então, pensei em preparar esse vídeo aqui de introdução ao VG para os iniciantes. Para você que já é veterano, já acompanha o canal há muito tempo, esse vídeo aqui não vai ter nada que te ajude. Para aí, você pode ajudar deixando seu joinha e compartilhando esse vídeo para que os novos jogadores possam ver e entender um pouquinho como é que funciona o jogo. Vamos começar aqui pelo menu. Como vocês podem ver, essa aqui é a tela inicial. No lado direito, temos algumas missões diárias ali que você pode estar completando para conseguir Ice Glory, cartas para liberar suas skins que já já irei falar sobre isso e talentos que já já vou falar sobre isso também. No lado esquerdo, claro, no centro aqui vai ter as notícias. São três barras de notícias aqui que você pode estar passando com o dedo aqui para visualizar de forma rápida. E também tem uma aba específica apenas para as novidades. Vamos lá. No lado esquerdo, na primeira opção onde tem aqui essa adaga, você vai ter os modos de jogo. Esse daqui é o modo de jogo padrão 3 contra 3. Aqui as partidas podem durar de 20 a 25 minutos de jogo. No modo de jogo padrão, você pode selecionar se quer jogar contra boots ou contra outro jogador que é aqui no PVP. Ao selecionar o PVP, você pode selecionar também se quer jogar uma partida casual ou ranqueada. E aqui nessa segunda opção, você tem o modo Blitz que dura no máximo 5 minutos. É um dos meus modos favoritos e é aqui que você vai utilizar os talentos dos heróis. E nessa terceira opção de modo de jogo, você tem a batalha real. Isso aí, essa aqui é uma linha reta 3 contra 3 também, onde você não pode voltar para a base até morrer e nem comprar itens. Também é muito divertido e é um modo de jogo com tempo de duração intermediário. O modo casual demora um pouco mais. E logo em seguida, temos o modo de grupo, onde você pode estar convidando seus amigos ou membros da sua guilda para jogar junto ou contra numa partida privada ou pública. Esse modo aqui é ótimo para você desfazer amizades. E por último, temos aqui o modo prática, onde você pode estar treinando. Você pode treinar aí como atravessar algumas paredes, como colocar mina. Sim, tem como você pular algumas paredes. Alguns heróis têm habilidades que podem fazer isso. Como por exemplo, a Jolly, que ela tem habilidade de pulo e pode atravessar algumas paredes, algumas rochas. Agora vamos para a segunda aba do menu. Esse daqui, onde tem um dragãozinho. Aqui é possível você visualizar todos os heróis do jogo. Ao clicar em um herói, você pode selecionar os seus talentos ou as suas skins. E também pode ter a visão geral do herói. Para vocês que estão iniciando agora, é muito importante que vocês leiam um pouco sobre as habilidades dos heróis. Para isso, basta clicar aqui. Como por exemplo, habilidade A do Adagio, habilidade B, sua Ultimate. E também tem algumas dicas aqui para iniciantes. Agora vamos para a terceira aba de menu, que é a aba de novidades. Aqui você fica ligado em tudo o que está rolando no mundo do VG. Novidades de novas skins. Também tem aqui a parte dos talentos. E logo ao lado, você pode acessar aqui a aba de notícias do mundo competitivo do VG. E também tem a aba de comunidade, onde você vai ficar ligado em tudo o que foi produzido pela nossa comunidade. Inclusive, alguns dos meus vídeos estão aqui. Como por exemplo, Calta de Todos os Heróis. Que é um vídeo que indico para os novatos. Para quem não viu ainda, ele está aparecendo num card nesse exato momento. E por último, notas da atualização. É aqui que você fica informado sobre todas as mudanças que tiveram na nova atualização. E nessa quarta opção aqui do menu, é muito importante. Principalmente para você que está iniciando agora. Aqui tem várias dicas muito boas. Para você que está começando aí, para você aprender um pouquinho sobre cada herói, sobre o mapa e diversas outras coisas. E também temos um menu de bate-papo. Muito bacana para você fazer novas amizades ou para dar aquele rage depois de uma derrota. Na penúltima opção, temos aqui um menu de compras. Onde você pode estar comprando aqui talentos. Baús, onde você pode estar adquirindo heróis, skins, talentos, opalas e entre outras diversas coisas. E na última opção, temos aqui todas as informações da sua conta. Inclusive é aqui que você pode mudar o seu nick, que é o nome da sua conta, clicando logo ao lado. O seu nick pode ser mudado apenas uma vez depois que você cria a conta. Após isso, se você quiser mudar novamente, você terá que pagar com Ice. O Ice é o cash utilizado no VG. Na visão geral, você terá informações sobre o seu nível de conta, quantidade de vitórias, como está o seu karma. O karma é o seguinte, quanto maior, quanto melhor o seu karma, melhor a quantidade de glory que você ganhará no jogo. O glory é a moeda que você pode ganhar jogando para poder comprar heróis ou liberar algumas skins. Também terá informação sobre a sua quantidade de Ice, glory e opalas. Opalas é um tipo de moeda especial que você vai adquirir em baús para liberar skins especiais. Temporada. Na temporada é o seguinte, alguns novatos têm muita dificuldade de entender isso aqui. Você vai juntar luz solar ao jogar. Simplesmente jogando e vai juntando luz solar. E você vai aumentar o seu nível da temporada, que o máximo é até os 50. Cada vez que você completar uma bolinha dessa aqui, você ganhará uma carta de um herói, glory ou até mesmo uma chave rara ou épica para abrir um baú. Logo ao lado, temos aqui a opção de rank. É, aqui onde você vai poder visualizar qual o seu rank atual. E ao lado tem aqui a opção de troféus, onde você pode ver o seu rank atual e o rank das suas temporadas anteriores. Bom, agora que já falamos sobre o menu do jogo, vamos falar um pouquinho aqui sobre as builds, que é algo muito importante para você conseguir um bom desempenho em jogo. No início da partida terá essa opção aqui, onde você pode selecionar o tipo de build que você quer. Assim o jogo vai estar sempre te indicando qual item você deve comprar para poder completar a sua build. No caso do herói que escolhemos para esse jogo, que é o Taka, ele é muito bom com uma build CP e uma build WP. Você pode estar selecionando aqui e o jogo vai mostrar ao lado qual item você deve comprar. Ou você pode selecionar aqui, build manual e você mesmo vai escolher comprar à vontade o que você quer e achar melhor para o seu jogo. Bom, vamos lá com calma falar de cada categoria de item aqui. Nessa primeira opção aqui é recomendado, você vai voltar para aquela opção anterior para selecionar a sua build manual ou então a build pronta WP, CP e alguns heróis vai ter ali utilitário também. Na segunda opção aqui, que é a opção de arma, terá os famosos itens WP. Quando alguém falar em WP, você já sabe que são esses itens vermelhos aqui com poder de arma. A build WP melhora o dano dos ataques básicos do seu herói. Na terceira opção, temos aqui a parte de itens de cristal. Esses são os famosos itens CP. Quando alguém te indicar uma build CP, é para você fazer esses itens aqui azuis. A build CP melhora as suas habilidades, como por exemplo a Castle. Com a build CP, ela pode ficar bem mais tempo invisível, correndo durante todo o mapa. Quando a build está completa, menino, ela não aparece mais em jogo não. Fica utilizando toda hora e não acaba aquilo ali, além das suas habilidades causarem muito dano. Mesmo exemplo aqui é o herói Taka com uma build CP. A sua ultimate causa muito dano, cara. Muito dano mesmo. Na quarta opção aqui, mas não menos importante, que ela é muito importante sim. Põe isso na sua cabeça. Isso é muito importante e indispensável. Temos aqui a parte de itens defensivos, onde você pode estar adquirindo itens para ajudar a sua equipe ou ajudar você mesmo. Para você conhecer um pouco sobre esses itens, é só conferir essa playlist que preparei, que está aparecendo no card aqui em cima. Tem alguns vídeos falando sobre alguns desses itens. Inclusive o Atlas, a fonte, o Reflex, que é muito utilizado, que ele pode ser evoluído aqui para dois itens diferentes. Então dá uma conferida aí nos vídeos que estão aparecendo no card nesse momento, para conhecer um pouco mais sobre esses itens. E na quinta opção temos os itens utilitários. Aqui você pode encontrar itens como bota e outros itens para suportes que podem ajudar bastante o seu time. E por último temos os outros. Aqui você vai encontrar porções para recuperar sua vida. Flair para ver se tem algum inimigo no mato. Minas. Minio Candies também. Alguns contratos que são utilizados pelos seus suportes e também em fusions WP e CP. Esse suco de nível aqui está disponível apenas no modo prática. Para você saber mais sobre cada um desses itens, recomendo que você toque nele e leia essa descrição que está aqui no lado. Não tem tutorial melhor que esse, cara. Lê tudo sobre cada um desses itens. O próprio jogo vai estar te ajudando. Agora vamos falar um pouquinho sobre as opções que tem aqui na sua tela quando você for jogar. Começando pelo lado direito superior. Aqui você vai ter algumas opções para poder se comunicar com a sua equipe. Como por exemplo, com esse aqui você pode sinalizar onde sua equipe deve ir. Com esse segundo aqui você pode sinalizar perigo. Tipo, não vá ali, é muito perigoso. Já a terceira você pode sinalizar que está indo até aquele local. Com a quarta você pode chamar toda a sua equipe para aquele ponto. E a quinta opção terá algumas frases prontas que podem ajudar muito. Como por exemplo, batalha em equipe agora. Precisamos de mais visão. Você pode utilizar isso quando não tiver mina em jogo e você estiver com medo de avançar. Com isso seu suporte vai comprar mais minas para poder minar o jogo e assim você vai conseguir mais visão de mapa. No centro, no lado superior, como você pode ver, temos ali o tempo de jogo. Já no lado esquerdo vai ter ali alguns rostos que você pode utilizar durante o jogo para comemorar ou ficar um pouquinho triste com sua equipe. No lado esquerdo inferior, você pode utilizar os itens ao clicar nele. Como por exemplo, a bota. Ao clicar nela, irá ganhar uma velocidade de movimento bônus por algum tempo e logo em seguida voltará para a velocidade normal. Um outro exemplo é o Aedes aqui que pode bloquear um stun. Como eu fiz agora com essa habilidade aqui do Minion. Como vocês já observaram, todos os heróis tem três habilidades. Que é a sua habilidade A, B e a sua Ultimate. No caso do Taka, a sua habilidade A e Ultimate precisa de um alvo para ser utilizado. Vamos utilizar aqui sua habilidade A na Kraken. E sua Ultimate. Algo que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é sobre o mapa. Afinal, muitas pessoas têm dúvida de onde ir. No VG você tem três rotas que você pode seguir. Ou melhor, posição de jogo. Que é o lane, quem vai jogar aqui na estrada. Ele vai ter o papel de farmar e acumular ouro. A lane dá bastante ouro. Então é muito importante que você não perca nenhum minion desse. E sempre dê o último golpe. Aqui no canal também tem um vídeo ajudando a como farmar, como jogar na lane de forma efetiva. A segunda opção que você pode utilizar é o jungle. O papel do jungle vai ser vir aqui até a selva e farmar, matar esses minions aqui. E assim ele vai conseguir um número maior de experiência. Jungle dá muita experiência. E você pode alcançar o nível 12. Enquanto alguns heróis da sua equipe, da equipe adversária, ainda estão no nível 9. Ou talvez no nível 10. E a terceira opção, mas não menos importante. É de suporte que aquele líder que vai fazer a linha de frente vai ajudar a sua equipe. Vai curar, vai proteger, vai tancar todo o dano do adversário. Esse minion aqui, ele recupera a sua saúde. Essa habilidade dele, aquele círculo, irá prender você. Então é muito importante que você saia dali. E esse minion aqui é nossa sentinela de cristal. Que sofreu diversas mudanças com a evolução do VG. Se a equipe adversária avançar até aqui, essa sentinela de cristal irá atacá-lo. E aqui no centro temos a Kraken. O papel dela é o seguinte. Sua equipe deve capturar a Kraken. Quando vocês conseguirem isso, a Kraken irá para a lane e irá destruir os objetivos que são as torres. As torres tem o papel de proteger as suas bases. Cada time tem 5 torres e são elas que irão proteger o seu cristal. Se o cristal for destruído, o jogo está acabado. Vitória para a equipe que destruir o cristal da equipe adversária. Então é isso pessoal. Esse daqui foi o vídeo de introdução. Se restou alguma dúvida ainda, por favor, não hesite em comentar aqui abaixo. Deixe a sua dúvida que eu mesmo irei responder. E também os inscritos aqui do canal, os jogadores veteranos, irão responder os comentários. Conto com você também que já acompanha o canal há muito tempo. Já joga também o VG há alguns anos para ajudar o pessoal novato que está chegando agora. Só lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal. Inclusive o nosso grupo lá no Facebook. No grupo você pode tirar dúvidas com outros jogadores. Fazer amizades. Chamar o pessoal para brincar. Participar de guildas. E entre outras brincadeiras e enquetes que criamos lá. Então participe do grupo no link aqui na descrição. E também nos acompanhe no Twitter. E na nossa página também no Facebook que está aqui na descrição. Então é isso. Até a próxima. E nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.